E aqui nós estamos com uma caixa com chuchu mirim, isso aqui chega a parecer até jambo branco, mas é chuchu mirim, são chuchus pequenininhos, vocês estão vendo, olha em comparação ao meu dedo, enquanto um chuchu seria quase o tamanho da minha mão, esse chuchu aqui é o tamanho do meu dedo polegar, esses chuchus são usados para fazer picles, conservas, um sabor um tanto semelhante ao outro, ele é branco, como você pode ver, e assim é incomum, não sei se vocês tem aí na região de vocês mas o chuchu mirim ou chuchua não, ele também é um dos produtos aqui do Jardim do Éden, nós procuramos trabalhar sempre com produtos dentro do possível, exótico, raro, incomum, que tem pouca oferta no mercado temos aqui um sítio aí com os nossos, são cerca de 100 mil metros quadrados de área florestal com todo tipo de árvores frutíferas, palmeiras, plantas ornamentais, plantas medicinais e no caso aqui nós estamos com um dos nossos produtos, o chuchu mirim temos a venda na nossa loja Jardim do Éden, no Marketplace Shopee, na plataforma Shopee e contatos pelo WhatsApp 13996-220766